nesse período. Então foi um crescimento gigante. Essa escala que o digital te proporciona é uma benção. E eu percebi que teve muitas empresas, não só de educação, mas muitas empresas perceberam esse lance do digital, mas eu também percebi que muita gente só se ligou nisso depois que a merda já tinha acontecido, que era o Covid. De certa maneira, a gente deu sorte nisso, sabe? A gente não planejou isso, eu tenho que ser honesto para dizer, porque a gente lançou o WiseUp Online em outubro de 2019. Não tinha Covid ainda. Então o produto estava pronto em outubro de 2019. Quando chegou em março de 2019, seis meses depois, quando rolou o Covid, a gente estava pronto. Então esse produto foi um produto que todas as franquias converteram naquele momento o seu trabalho para o digital, todo mundo se uniu no digital, trabalhou pelo digital e gerou caixa, conseguiu ter sobrevido naquele momento mais difícil. Muitas franquias da WiseUp foram para o espaço? Muitas, mas cem. Isso. Mas cem unidades nossas, elas fecharam e não abriram mais. Quando isso acontece com um franqueado, o que acontece do teu lado? Depende. Quando você tem um motivo de força maior, que é o caso do Covid, da nossa parte, a gente deu um caminho novo para todas essas franquias. Deu um caminho novo. O caminho novo é o seguinte, você tem um produto físico e esse produto fechou. impedido de funcionar por conta, por leis, por coisas, decisões governamentais. A gente apresentou um caminho novo. Vários, a maioria dos nossos franqueados abraçaram esse caminho novo e acabaram redirecionando o seu investimento, o seu trabalho para o digital. Algumas pessoas tiveram a possibilidade desse caminho novo e optaram por só não ir e encerrar suas operações. E essa é a vantagem da franquia. A franquia, o cara instala a franquia, tem o investimento dele, ganha uma grana dele. Ele achou que aquele é o momento dele parar, ele simplesmente para e está tudo certo. Só para e pronto. A gente, obviamente, facilitou a vida de todo mundo. Ajudamos as pessoas, enfim. Acabou tudo muito bem.